Há uma chance da gente se encontrar, boa Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, boa Quando um homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, boa Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas há uma estação Onde o trem tem que parar, tô na contramão Esperando pra voltar, pra poder seguir Sem limites pra sonhar, pois é só assim Que se pode inventar o amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada Cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, essa é a sua vez É o seu amor que vai chegar Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada